Agora estou ao lado de Ademir Brandelli, que é diretor e enólogo da Dom Laurindo. Você que é hoje um dos agraciados da cerimônia da medalha cinquentenária das Forças de Paz no Brasil, como está se sentindo? Olha, muito contente e, digamos, até surpresa por ser agraciado, por ser escolhido, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando por que o meu nome, né? Então, eu sempre penso também assim, nada acontece por acaso, algo tem por trás disso aí. Quais os trabalhos que proporcionaram o recebimento dessa medalha, na sua opinião? Bom, o trabalho que eu tenho feito, eu tenho mais de 34 anos de profissão na área da viticultura e da enologia, sempre pensando em trabalhar com pessoas, passando um trabalho para a pessoa que seja uma parceira e não como uma pessoa escrava no teu trabalho. Então, eu acho que isso vem do trabalho, a única gente diz, bom, trabalhar em paz, trabalhar em paz contigo, com as pessoas, com os teus colaboradores. E sempre pensando no produto que a gente tem elaborado, no produto que a gente tem feito, que as pessoas vão consumir, que é o vinho, sempre procurar fazer o melhor, um produto onde que agrada, que o consumidor goste, quando ele vai tomar, que ele vai apreciar esse produto, que ele, digamos, tenha o prazer, a satisfação, o bem-estar de estar tomando um vinho. E de agora em diante com essa medalha, é um incentivo para novas ações? Com certeza, né? Então, eu acho que um trabalho, todo o trabalho que a gente faz, ele tem um começo e não tem fim. Você vai sempre em frente. Com certeza isso é incentivo, é um trabalho onde que nós, principalmente líderes, nós empreendedores, nós temos até uma obrigação maior de implantar a paz nesse país, nesse mundo, que está um pouco carente ultimamente. Qual a área de atuação principal do Dom Laurindo? Nós, a elaboração de vinhos. A gente trabalha com vinhedos próprios, são 15 hectares de vinhedos, elaboramos 120 mil garrafas de vinho por ano. É a família, a família é Brandelli, Laurindo é o nome do meu pai, registramos o nome nativo, por isso que é Dom Laurindo. E só elaboramos vinhos de variedades de uvas europeias, viníferas, uvas finas, onde que a nossa forma de comercialização é diretamente ao consumidor, casas especializadas em vinhos e alguns restaurantes. Nós estamos situados aqui no Vale dos Vinhedos, o Vale dos Vinhedos hoje compreende mais de 30 vinícolas, onde nós também estamos inseridos nesse vale, que hoje, falando em vinho a nível nacional e internacional, as pessoas já lembram do Vale dos Vinhedos. Como está o mercado para os vinhos gaúchos atualmente? Está em ascendência, está crescendo bastante o brasileiro, ele está cada vez mais curioso, cada vez mais procurando por vinhos de qualidade, e nós do Vale dos Vinhedos, nós da Dom Laurindo, que sempre o foco, o objetivo nosso principal foi não quantificar, mas qualificar o produto, então o que a gente tem elaborado, o que tem produzido de uva, elaborado de vinho, se tem comercializado de todo. E a gente sente e percebe que cada vez está tendo mais procura pelos produtos Brasil e principalmente Vale dos Vinhedos. Há pouco estávamos falando sobre o tratamento com as pessoas como um fator de reconhecimento, até pela medalha. O tratamento com as pessoas também é um fator de crescimento da empresa? Com certeza, hoje em dia eu vejo o seguinte, que não é mais a máquina, não é mais a tecnologia que vai fazer a diferença num produto ou num serviço, e sim quem vai fazer a grande diferença são pessoas, e pessoas você tem que trabalhar, você tem que educar, educar, você tem que, enfim, o dia todo você tem que estar trabalhando, tem que estar educando, tem que estar incentivando, mandando fazer curso para poder fazer a diferença, ter essa diferença, porque pessoas é pessoa. E eu sempre costumo dizer que cada pessoa tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de agir. Então, por isso que é aí aonde que vai fazer cada vez mais a diferença em qualquer produto que a gente vá fazer nesse Brasil e nesse mundo. Dentre os produtos fornecidos pela Vinícola, qual que poderia ser citado como o de maior destaque no mercado? Bom, a Dom Laurindo marcou com o vinho tinto Taná. É uma variedade originária da França, é a uva emblemática do Uruguai, e nós fomos os pioneiros, o primeiro Taná que nós lançamos foi em 95, e é o produto que marcou, e marcou pela Dom Laurindo, e inclusive o pessoal, até muitas vezes me chama de Dom Taná, porque realmente é um produto bom, de ótima qualidade, e marcou como produto da empresa. Obrigada pela entrevista. E eu que agradeço, e sempre à disposição. Ao meu lado agora está Henrique Tecchio, que é presidente da SIC de Bento Gonçalves. Ele é um dos agraciados de hoje, com a medalha, assim, com a Tenário das Forças de Paz do Brasil. O que é para você estar recebendo essa premiação hoje? Bom, principalmente eu acho que a gente tem que levantar louvor às pessoas que estão promovendo isso, que é uma questão realmente de, para abrilhantar cada vez mais toda a solidariedade que as entidades, e que principalmente as pessoas devem ter, principalmente no nosso país, que é um país pacifista, onde que nós devemos aqui estar replicando essa forma de paz até para todo mundo. Então é brilhante a história contada, que tem mais de 50 anos, e é uma satisfação hoje estar aqui representando o centro da indústria para estar recebendo essa menção. O que você acredita que se deva a sua premiação nessa tarde de hoje? Eu acredito que seja principalmente pela representatividade da nossa entidade, e principalmente porque ela é uma entidade de classe empresarial, mas nós estamos totalmente inseridos na comunidade, preocupados com as questões políticas, sociais, com as questões da região, de onde que nós estamos envolvidos aqui, de onde que as empresas tiram o seu sustento, e principalmente de onde as pessoas que dependem das empresas também o tiram. Parabéns pelas iniciativas, Henrique, que com certeza geraram essa medalha de hoje. Obrigado e obrigado a todos. Tenham todos um bom dia.